O, 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 na loja, vamos lá, só tocar a loja aqui, vem em mim. Vem, 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 tá na loja. Calma, calma, já vi uns quatro carmas mesmo, vem. Vai, vai, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. Mano, esse é anti-amoravida, rapaziada, é anti-amoravida. Que, cala a boca. Ó, não é que me mataram, eu não vou reagir, eu não vou reagir, cara. Ó, só que é anti-amoravida, eu tô de parafal, não me esqueça de me matar, eu não vou reagir contra vocês. Por que você não vai, por que não pode te assaltar? Mas é anti-amoravida, você tá assaltando um cara com uma arma de... É, como que eu vou saber, e como que eu vou saber, e como que eu vou saber? É, gente, eu tô demonstrando a vocês. Não, e daí, você não pode fazer isso? Peraí, vocês estão em cinco, e ação de rua é só quatro, cara. Não, a gente não tá em cinco, a gente tá em quatro, tá em quatro. Quem tá aquele cara ali? Que cara, mano, eu tô em quatro. Que cara? Apontou na arma na minha cara ali, mano. Tem um, ó, ó, um, dois, três, quatro. Peraí, 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 deixa eu mutar o rádio aqui, um minutinho, mano. Ô, paizão, você não vai me meter essa, séria mesmo, ó. Não vou, não vou matar vocês. Não, não, é matar. Tá, cê, cê... Tô rendido. Sim. Mas é... Mas a gente não sabe, como que a gente vai fazer, não é isso, viado. É, não, mas... Não, não é intenção de vocês, mas... Eu acho... Porque você tá mostrando a mão de amor à vida aí, eu sou liberado, tá ligado? Ah, então cê faz isso e estraga toda ação do RP? Não tô... Que que é RP, filho? Ah, beleza, que que é... Beleza, mano. Cara, você não tava... Isso tá errado, isso tá errado. Positivo, positivo, não, entendo. Eu mostrei pra vocês e mostrando a mão de amor à vida aí. Tá ligado? Se estou em bastante, eu achei da hora isso aí, mano. Tentar fazer um bagulho mais bem bolado aí, tá ligado? Bem bolado? A gente vai pegar uma parafó agora, parceiro. Cê tá errado, eu acho, mano. Na moral, se eu chamar o DM, eu acho que cê tá errado. Mas daí cê complica pro meu lado, cê complica pro seu. Cê complica pro seu.